A taxa de inadimplência nas operações de crédito caiu 0,1 ponto percentual no mês de outubro. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 0,3 ponto percentual. Em outubro, a inadimplência ficou em 2,9%, a menor da série iniciada em março de 2011, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central.